Vilmar Ferreira, divulgações, o porto de setor e vinhos Eu quero conhecer segredo e paixão Quero dividir o meu coração O caminho da emoção Sei Onde ela vai, eu também quero ir Não posso fazer nada sem ela me ouvir Sou capaz de conseguir Quero conquistar um lugar na sua vida Buscar as emoções, te chamar de querida Por você eu faço tudo Menina morena, eu te amo demais Por você eu faço tudo Vilmar Ferreira, divulgações, o porto de setor e vinhos Sei Onde ela vai, eu também quero ir Não posso fazer nada sem ela me ouvir Sou capaz de conseguir Quero conquistar um lugar na sua vida Buscar as emoções, te chamar de querida Por você eu faço tudo Menina morena, eu te amo demais Por você eu faço tudo Menina morena, eu te amo demais Menina morena, eu te amo demais Por você eu faço tudo Alô, morena, eu te amo demais Se amoriza ao vivo Quem gostou dá um gritão ali Obrigado Desejo que você seja feliz Me contem tudo Que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo Eu não fiz E saiba o jeito certo De te amar Quero ouvir vocês Pra mim Você Tá lindo Foi bom Te amar Mas vou Deixa Deixa Vocês cantar Você Seguir em frente Deixe que eu me viro por aqui A vida continua Pra poder Pra poder Se eu caminou Um dia encontrar Meu grande amor Eu 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 Vim 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 A vida Vim 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 これ Solidade Não Tento Deixa gente蛇 aims Vai Embora E não Volte Nunca Mais Estou Cansado De sofrer Viver Assim não é viver Quero mais é curtir a vida Ao lado do meu bem querer Quem sabe canta Solidão, não Não quero mais Viver sozinho é tão ruim Nunca mais Estou feliz, estou amando Estou em paz Encontrei o amor da minha vida Isso é bom demais Alô, meu povo apaixonado Saci É uma brega de fugações Por conta, se a dor nunca diz Solidão, dá um tempo Deixa a gente se amar Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado de sofrer Viver assim não é viver Quero mais é curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solta baixo comigo assim, ó Solidão Não quero mais Viver sozinho é tão ruim Nunca mais Estou feliz, estou amando Estou em paz Encontrei o amor da minha vida Encontrei o amor da minha vida Isso é bom demais Isso é bom demais Solidão, não Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Quando o amor é demais A gente tem que falar A gente tem que dividir A gente não pode ter vergonha de falar que ama Viu? Viu? Quando estou com você Me sinto no céu Tudo fica mais gostoso Tem sabor de mel Posso dizer que tinha Já virou o bichê Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Vem cuidar de mim Que eu cuido de você Quem sabe Eu te amo tanto 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 Que chega, dói Eu te quero tanto 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 Pra sempre nós Quando estou com você Me sinto no céu Santa Catarina Tudo fica mais gostoso Tem sabor de mel Posso dizer que te amo Já virou o bichê Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Vem cuidar de mim Que eu cuido de você Eu quero ouvir Eu te amo tanto 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 Pra sempre nós Eu te amo Tanto 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 Que chega, dói Eu te quero Tanto 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 Estou com vocês, me sinto no céu Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Vou ficar perambulando os bares da cidade Hoje vou beber gachaça com os meus amigos Esquecer você é tudo que eu preciso Hoje o seu amor tá me fazendo mal Hoje não carrego nada a não ser tristeza Só não deixe falta nada aqui em minha mesa Quem é que nunca deu vexame, chorou por amor Se chora for brega, brega, sei que sou Cada um é quem sabe o tamanho da sua dor Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de vez do seu amor Eu tô bebendo pra esquecer o amor que me devora Carçom, eu te peço, traga a saideira Que o dia vai clareando e eu preciso ir embora Ela não pensou em nada quando me disse adeus Mas não sabia que com ela vi os sonhos ver Vi meu mundo desabar, o céu escurecer Passar as madrugadas pensando em você E acordar sozinho com a solidão Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de vez do seu amor Eu tô bebendo pra esquecer o amor que me devora Carçom, eu te peço, traga a saideira Que o dia vai clareando e eu preciso ir embora Hoje é a última vez que eu choro por ela Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de vez do seu amor Eu tô bebendo pra esquecer o amor que me devora Carçom, eu te peço, traga a saideira Que o dia vai clareando e eu preciso ir embora Vem embora Vem falar de amor com o senhor Muniz Chora cachorra Quando a madrugada fria Te pegar na rua E você se sente sozinha Procurando amor Saiba que eu estou aqui Te esperando No peito um coração pulsando Morrendo de amor Saiu e me deixou sozinho Em busca de aventura Tá triste e me deixou sozinho Quem se enganou Quem se enganou Aqueles beijos molhados Um vem Vem trazer o remédio pro meu coração E ainda sente a dor De uma traição E chora com o desprezo Que você deixou Oh 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 JP Produções, a marca do sucesso Alô Brasil Quando a madrugada fria te pegar na rua E você se sentir sozinha procurando amor Saiba que eu estou aqui te esperando No peito um coração pulsando, morrendo de amor Saiu e me deixou sozinho em busca de aventura A triste, arrependida viu que se enganou Aqueles beijos molhados, caliente e arrepiagente Só eu quem te dou Vem, vem falar de amor que estou te esperando Meu peito tá doendo e o coração chorando Tá pedindo de volta todo aquele amor Vem trazer o remédio pro meu coração E ainda sente a dor de uma traição E chora com desprezo que você deixou Vem, vem falar de amor que estou te esperando Meu peito tá doendo e o coração chorando Tá pedindo de volta todo aquele amor Vem, vem falar de amor que estou te esperando Vem trazer o remédio pro meu coração E ainda sente a dor de uma traição E chora com desprezo que você deixou E chora com desprezo que você deixou Que você deixou Saudades e lembranças do meu irmão Paulinho Paixão Cheguei a pensar Que sem você Não iria suportar Sobreviver Com que me enganei Mais do que eu errei Só não me arrepende mais Do que te amei Não fiz nada por você Fiz por mim Tudo isso pra não viver assim Vem um dia longe do que eu mais queria Que era sua companhia Sei que te feri quando me perguntou Se eu não queria mais seu amor Responde que não E você foi embora E agora só me restou Saudades E lembranças De você E que sem te amar Eu sofro isso Só metade Só metade E esperança De voltar a ser Feliz com você Saudades E lembranças De você De você De você E sem te amar Eu sofro isso Eu sofro isso Só metade E esperança De voltar a ser Feliz com você Não fiz nada por você Fiz por mim Tudo isso pra não viver assim Nem um dia longe do que eu mais queria Que era sua companhia Sei que te feri quando me perguntou Se eu não queria mais seu amor Responde que não Responde que não Responde que não E você foi embora E você foi embora ira De você Feliz com você Saudades Saudades De lembranças De você E sem te amar Eu sofro isso Só metade E esperança De voltar a ser Feliz com você Hoje eu vou tomar todas, vou tentar te esquecer É tanta saudade que chega a doer Aquele adeus para o sul, minha vida só me fez sofrer A solidão me maltrata, a culpa até você A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói É dor de amor, peço por favor, volta pra mim A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói Se você não voltar, eu vou me acabar De bar em bar Hoje eu vou tomar todas, vou tentar te esquecer É tanta saudade que chega a doer Aquele adeus para o sul, minha vida só me fez sofrer A solidão me maltrata, a culpa até você A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói É dor de amor, peço por favor, volta pra mim A saudade dói, dói A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói Se você não voltar, eu vou me acabar De bar em bar em bar De bar em bar A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói É dor de amor, peço por favor, volta pra mim A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói Se você não voltar, eu vou me acabar De bar em bar Se você não voltar, eu vou me acabar De bar em bar Volta logo vai Esse homem que vive contigo Pode até se parecer comigo Pode usar o perfume que eu uso Pra deixar seu coração confuso Pode até te levar pra jantar E fazer tudo que eu já fiz Mas na hora de amar você vai Vai fingir, vai ter que ser atrigues Por quê? Você ama eu Você ama eu Você ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara Você ama sou eu Por quê? Você ama eu Você ama eu Você ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara Tá dando na cara Se ama sou eu Esse homem que vive contigo Pode até se parecer comigo Pode usar o perfume que eu uso Pra deixar seu coração confuso Pode até te levar pra jantar E fazer tudo que eu já fiz Mas na hora de amar você vai Vai fingir, vai ter que ser atriz Por quê? Você ama eu Você ama eu Você ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara Tá dando na cara Porque você ama eu Você ama eu Você ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara Tá dando na cara Você ama sou eu Por quê? Você ama eu Você ama eu Você ama eu Você ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara, cê ama sou eu Porque cê ama eu, cê ama eu, cê ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara, tá dando na cara Cê ama sou eu, cê ama sou eu Pelo amor de Deus 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 Eu estou aqui Na mesa de um bar Tentando te esquecer Tentando superar Mas você não sai Da minha mente E o meu coração É independente Momentos que passamos Juntos Você é a dama e O vagabundo Olhar e troca de olhar Amor e troca de amor Vão viver feliz Em um jardim de flores E com o tempo Eu vou E superar Embriagado estou Na mesa desse bar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você Vem doidão Vem doidão Vem doidão Vem doidão A galera toda louca Pra dançar meu pacadão Vem doidão Vem doidão Vem doidão A galera toda louca Pra dançar meu roxão Vem doidão 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 Chegou o fim de semana, eu quero é curtição A galera toda louca pra curtir meu pancadão Chegou o fim de semana, eu quero é curtição A galera toda louca pra curtir meu porrozão Avisa pra galera pra levantar a boeira Vamos dançar forró e cair na bagaceira Avisa pra galera pra levantar a boeira Vamos dançar forró e cair na bagaceira Chegou o fim de semana, tem um whisky e cerveja A mulherada louca pra cair na bagaceira Avisa pra geral, hoje vai ser piseiro Misturado com o porró e vai ser desmater Vem doidão, vem doidão A galera toda louca pra curtir meu pancadão Vem doidão, vem doidão A galera toda louca pra curtir meu porrozão Vem doidão, vem doidão A galera toda louca pra curtir meu pancadão Vem doidão, vem doidão A galera toda louca pra curtir meu porrozão Essa é a major que vai trocar nos seus paredões, hein? Ela é uma ferreira, o moral dos cantinhos, estourou papai Eu morava na cidade, montei lá pro interior Lá conheci uma morena que o roqueiro apaixonou Ela é maravilhosa, cabelo cacheado, gosta de vaquejada e também de corregado Usa chapéu bofino, seu estilo é diferente, gosta de canta cruzido, de canta cruzido e 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 canta E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou O corrido da morena que o vaqueiro sempre amou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou Se a morena foi embora, vaqueiro morre de amor Hoje tem vaquejada, hoje tem paredal E o vaqueiro apaixonou E as minas-vidas, meu cavalo alazão Hoje tem vaquejada lá no fundo do vaqueirão O vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vorado do cacinho Hoje tem uma vida, meu caro e fio É meu pai com o meu chaval e as minas-vidas E vai descendo até o chão Eu coloquei as telas, meu cavalo alazão E o svado apaixonou E acompanhado o vídeo, com o vídeo, com a mulherada, com o churrasco do vaqueiro, hoje tem maquejada. Hoje tem maquejada, hoje tem paredão, com o churrasco do vaqueiro, é só ostentação, aqui é o meu filho, meu cavalo, alazão, hoje tem maquejada, lá no piso de vaqueira. Hoje tem maquejada, hoje tem paredão, com o churrasco do vaqueiro, é só ostentação, aqui é o meu filho, meu cavalo, alazão, hoje tem maquejada, lá no piso de vaqueirão. Galera dos paredões, bota papelão. Coloca a tela no meu cavalo, grita o meu gibão de couro, com a botina invocada, pra correr uma boiada, de volta para casa, percorrendo o meu caminho, com o meu gibão de couro, tudo cheio de espinho. No outro dia eu acordo, com o cantar do galo, já seleço o meu cavalo, pra uma solta de novinho. Quando amanhece o dia, a renda tava lotada, com o grito da mulherada, era tudo que eu ouvia. Chama na bota, gente, ó. Na hora que é nada, é friseiro, mulher pra gente dançar, tem lourinha e ruvinha, morena pra namorar. Balançando o rabetão, o vaqueiro tá animado, no meio da multidão, gritando com a mulherada. O mexe, 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 mexe o rabetão, o mexe, mexe, vai quebrando até o chão. O mexe, 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 mexe o rabetão, o mexe, mexe, vai descendo até o chão. O mexe, 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 mexe. O mexe, 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 mexe. E essa é a composição do nosso parceiro, Vilmar Ferreira Divulgações, o potenço do Tocantins. Não pense que foi tão fácil, que foi tão simples assim. Despedir da minha família e morar em Tocantins. Despedir da minha família e morar em Tocantins. Tá gravado na memória, não isso é tu jamais. Eu fui buscar melhor dentro de Minas Gerais. Eu fui buscar melhor dentro de Minas Gerais. Antes que eu trabalhei, mas não foi tão simples assim. Agora eu tô de volta da minha família e Tocantins. Agora eu tô de volta da minha família e Tocantins. Minas Gerais. Aqui que tá gravado a minha família e Tocantins. Não pense que foi Dutchman, né? Você tem tonto de Minas Gerais. Eu não sei porque, se foi eu sem querer. E você se me mudou da minha vida, eu já não sei o que fazer. Se era louro ou não, dessa mulher bandida! Eu tô apaixonado Que louco por você Agora tô desesperado Sem saber o que fazer Eu tô apaixonado Que louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida Me deixou Me deixou sem sair Eu não tenho porquê Que foi o que querer Que você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Que era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não tenho porquê Que foi o que querer Que você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Que era amor ou não Dessa mulher bandida E essa é do Vilmar Ferreira O potista do Tocantins Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir de minha família Embora de Tocantins Despedir de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família E Tocantins Agora estou de volta Pra minha família E Tocantins Minha família E Tocantins Pensa na lavada de swing Que bom hein Aumenta o som aí Simbora Oh Fabiana No meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando estou com você Oh Fabiana Volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando estou com você Oh Fabiana Volta pra mim Por que está agindo assim? Falando Alô Lação Corrozeira Corrozão Henrique Dias Repertório de pegada Por aqui o velho Itaon Grande composição Meu grande parceiro Milmar Ferreira O potência do Tocantins Gravando aqui no estúdio Maikil Dove E me mexeu A roção pra mim Corrozão Henrique Dias Repertório de pegada O velho Itaon Não fez que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedi de minha família E mora no Tocantins Despedi de minha família E mora no Tocantins Estão gravando na memória Não esqueço jamais Eu vou buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Com a minha família em Tocantins A nossa oficina show A roção é nesse aqui O repertório de pegada Porque o velho Itaon Estúdio Vai ter um top Milmar Ferreira O potência do Tocantins E mora no Tocantins E mora no Tocantins E mora no Tocantins E mora no Tocantins